Hoje me bateu com uma solta E você Tenho que lutar com a dor do peito E te esquecer Será que é dor de uma saudade Quando fere de verdade Mais homem grande e chorar Saudade que às vezes é gostosa Deixa a mulher mais delosa Saudade vai me matar Aí eu choro, choro, sopro, sopro, choro Morro de saudade com vontade de te ver Não sei se volto só pra ver se te encontro Ou se é só pra te esquecer Tenho certeza você vai voltar um dia Fazer o meu sonho se transformar em realidade Hoje eu choro, sofro e morro de vontade Ai meu Deus, que saudade Será que é dor de uma saudade Quando fere de verdade Fazer o meu sonho se transformar em realidade Mas também grande e chorar Saudade que às vezes é gostosa Deixa a mulher mais gostosa Saudade pra mim Aí eu choro, choro, sopro, sopro, choro Morro de saudade com vontade de te ver Não sei se volto só pra ver se te encontro Ou se é só pra te esquecer Tenho certeza você vai voltar um dia Fazer o meu sonho se transformar em realidade Hoje eu choro, hoje eu choro, sou pro novo de vontade Ai meu Deus, que saudade 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 Morro de saudade com vontade de te ver Não sei se volto só pra ver se te encontro Ou se é só pra te esquecer Tenho certeza você vai voltar um dia Fazer o meu sonho se transformar em realidade Hoje eu choro, sou pro novo de vontade Ai meu Deus, que saudade Ai meu Deus, que saudade